Cumprimentos irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero dizer que é um motivo de muita alegria nós estarmos aqui na presença de Deus e com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra direcionada ao seu coração nessa noite, nesse dia. Você que está nos assistindo através do canal YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus Cristo. Quero que está trazendo a palavra de Deus. Nós vemos aí a organização OMS, Organização Mundial de Saúde, ordenando durante... Tem países que já tem três meses, que estão de quarentena. E alguns agora estão liberando a economia. O povo está trabalhando, saindo da sua casa, indo para a escola. Então, tem países que já estão liberando. Mas ele está ordenando as pessoas usarem uma proteção. Eles estão ordenando as pessoas... A Organização Mundial da Saúde, OMS, que está ordenando as pessoas usarem uma proteção. Qual é essa proteção? A máscara, né? Conhecida aqui. Que coloca sobre a boca das pessoas que têm esse vírus aí. Covid-19 está alastrando, alastrado no mundo todo. E só Deus mesmo para ter misericórdia do teu povo. Então, aonde você vai, aonde você anda, as pessoas estão com essas máscaras. Antigamente as pessoas só usavam nos hospitais. Agora estão usando na rua, na igreja. Então, é a ordenança de todos os governantes da saúde. Então, eu quero estar falando acerca da proteção. Isso é muito importante. O crente tem que ter a proteção de Deus. O crente tem que ter as armaduras de Deus. O crente tem que estar firmado sobre as armaduras. Porque tem gente que vem para a igreja, mas ele não tem armadura. Então, nós vamos estar lendo aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Que diz assim. Quando há mais irmãos, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. E sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir nos dias maus. E depois de teres vestido tudo, permaneceis inabalável, firmes. Estais, pois, firmes, singindo-os com a vossa verdade. E vestindo-vos da coraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho e da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com qual podereis apagar todos os dados infamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento para que nós venhamos compreender a Tua palavra nesta noite. Abençoa, meu Deus, cada irmão, abençoa cada irmã que se encontra na sua casa. E às vezes, meu Pai, está angustiada, está triste, está abatida. O Senhor está sem, meu Deus, uma expectativa, está preocupada. Mas que o Senhor possa, meu Deus, estar lembrando esta pessoa. Que ela tenha o escudo, que ela tenha a palavra, que ela tenha, meu Deus, todos, meu Deus, aleluia, armadura, que ela possa vencer esta guerra da qual a Tua igreja, o Teu povo, o mundo está enfrentando, em nome de Jesus. Amém? Então nós viemos aqui falar sobre a segurança do crente. Estamos passando por momentos de isolamento, mas agora nós estamos pregando a palavra. As pessoas querem calar a palavra de Deus. As pessoas querem calar que você pare de falar da palavra de Deus. Como assim, pastor? Tentando te amedrontar. Tentando colocar dúvida no seu coração. Tentando te desanimar. Tentando fazer que você venha perder. Tentando fazer que você venha olhar para a dificuldade e pensar em desistir. Mas Deus está te dizendo nesta noite, que a palavra que está sendo pregada aqui, é a mesma palavra que foi pregada na Tua igreja. Aleluia! E você ouviu ela. E às vezes você está com medo, porque, pastor, estou enfrentando por muitas diversidades. Estou passando por muitos problemas, estou passando por muitos problemas familiares, problemas financeiros, problemas na saúde. Mas Deus irá virar este cativeiro. Deus está te dizendo nesta noite que você precisa estar com as armaduras. Aleluia! Guerra é o recurso das nações para tratar de resolver diferença pelas forças das armas. A guerra sempre são produtos da pecaminosidade humana. Seja ela qual for. Então, as armaduras, como há uma guerra, então não é o povo que vai para a guerra desarmado. Não é o povo que está na sua casa que ele vai para a guerra. Quem vai para a guerra não são aqueles que estão trabalhando, não. É aqueles que estão no exército. É aqueles que estão com as armaduras. É aqueles que estão com a ferramenta. É aqueles que estão com os escudos. A proteção de uma nação, é lógico que ela vem de Deus. Mas ela também é o exército que protege uma nação. Você já imaginou uma pessoa, um país sem ter um exército? Facilmente ela é, essa nação ela é tomada. Mas quando há um exército, há alguém armado, preparado, escudo, capacete, calçado, preparado, né? Bem estruturado, com armaduras, com potência total, muitas pessoas, muitos países irão pensar dez vezes antes de atacar. Eles podem até mesmo atacar. Mas eles irão levar também chumbo. Eles também irão levar... Muitas coisas também. Eles irão perceber que a batalha que você está enfrentando, você não pode abaixar a cabeça. Porque se o soldado abaixar a cabeça, se o soldado jogar a armadura no chão, se o soldado desistir, meu irmão, vai ser grande a sua ruína. Então o apóstolo Paulo estava falando acerca das armaduras, que é importante. A organização OMS está falando sobre a segurança da saúde. O que é usar equipamento, né? Uma pessoa para estar no hospital, ele tem que estar com equipamento, tem que estar bem vestido, tem que estar com touca, tem que estar bem preparado para estar enfrentando uma guerra. E nós, como os crentes, nós temos que estar preparados para enfrentar a guerra. Qual é essa, pastor? É a que nós acabamos de ler agora. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é isso, pastor? É o capacete da salvação. Você está protegido com o capacete da salvação. Você tem certeza que você aceitou Jesus Cristo. Que você, aleluia, pode acontecer o que vem aqui, a sua salvação, ninguém vai tomar, o inimigo não vai tomar. Porque você está com o capacete da salvação. Mas também você não pode largar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no versículo 17. Do capítulo 6 de Efésio. Aí tem gente que querendo resolver as coisas com as suas próprias forças, com as coisas espirituais. E não vão resolver. Porque um soldado para entrar na guerra, ele tem que estar preparado. Eles tem que estar com capacete, tem que estar com escudo, tem que estar com fuzil, tem que estar bem armado. Porque quando o inimigo vier, ele irá enfrentar o inimigo com unhas e dente. Irá enfrentar o inimigo, não temendo a nada, ele irá enfrentar. E Deus está te dizendo, você é um soldado corajoso, ou você é um soldado covarde? O apóstolo Paulo conhecia muito bem o que era armadura. De um soldado. Porque o apóstolo Paulo, ele foi preso muitas vezes. Ele andava com os soldados. Ele era de Roma. Então, mas ele conhecia bem. Porque ele viu que as armaduras daquele soldado, era a proteção daquele soldado. E Deus está te dizendo nesta noite, se você largar, se você deixar o medo, a angústia, a ansiedade, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer com o governo? O que vai acontecer com aquilo? Deus está te dizendo, nada saiu do meu controle. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está sobre o controle de Deus. Não cai uma foia da árvore, se não for permissão de Deus. Então, o que está acontecendo? É porque Deus está permitindo. Porque essa epidemia, é porque Deus está permitindo. É porque Deus está permitindo. E Deus está nos guardando. Você habita no esconderijo do altíssimo. Você está bem guardado. Você não está no esconderijo do presidente. Você não está no esconderijo lá do exército. Do Estados Unidos, não. Você está no esconderijo do altíssimo. Você está alicerçado na palavra. Você está com a espada da palavra. Ah, pastor, o que Deus está te dizendo? Você não pode deixar, aleluia. Não coloque o capacete da salvação na sua cabeça. Deixa o capacete da salvação na sua cabeça. Não, aleluia. Não estribia da sua fé. Não saia da posição. Não saia. Você que é pastor, não saia da sua posição. Você que é obreiro, não saia da sua posição. Você que louvava, você que cantava, não saia da sua posição. Porque Deus vai te levantar. Deus vai te honrar. Deus vai fazer, aleluia. Obra extraordinária através de você. No Brasil e no mundo. Agora vemos pessoas apavoradas. Eu vou entregar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Nós viemos hoje. Hoje, em meia batalha, muitas pessoas irão desistir. Nós vemos hoje o que aconteceu. O ministro Sérgio Moro. Entregou o seu cargo. E deixou a sua função que ele estava fazendo, ele abandonou e deixou. O que é que é isso? Covarde. Mas Deus está te dizendo, não se acovarda. Muitas pessoas que estão, assim que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro. Muitas pessoas estão abandonando e deixando. Mas Deus está te dizendo, muitas pessoas vão te abandonar. Muitas pessoas que estavam a sua volta, a sua retaguarda. Muitas pessoas irão virar as costas e irão te deixar. Muitos soldados estão desistindo no meio do caminho. Quantos soldados nós vemos desistindo? Quantas pessoas nós vemos parando? Daquilo que estava fazendo, não vou fazer mais porque é isso. Não vou fazer mais porque é aquilo. Não vou fazer muito mais porque é isso e aquilo outro. Mas Deus está te dizendo nessa noite, você não pode parar. Se desistir, se parar, se soldado ficar para trás, não olhe para trás. Olhe somente para o autor e consumador da sua fé. Você está com as armaduras de Deus e nada vai te deter. Pode vir frecha, pode vir aleluia calúnia, pode vir perseguição, pode vir coronavírus, pode vir o que for. Nada vai te deter, nada vai te parar. Porque quem te levantou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Quem fala com você é Deus agora. Deus está te dizendo, levanta a tua cabeça, porque eu sou contigo nessa peleja. Levanta a tua cabeça, porque eu estou contigo. Aleluia. E nada vai te abalar. Então, o soldado tem que estar bem preparado. Esse tempo eu fui para a roça, uns dias atrás aí, e não tinha botina. E quando eu comecei a andar sobre as pedras de chinela havaiana. E alguém falou para mim, rapaz, você vai de chinela? Eu falei, vou de chinela. Boa, você tem calçado, mas não tinha sapato, eu fui de chinela mesmo. E comecei a pisar com a chinela, em pedras, em pedras. Quando deu no final da tarde, eu estava com os pés doloridos. Eu estava cansado. Eu estava despreparado para andar em terrenos. Que não era com aquele calçado, apropriado com aquele calçado. O crente tem que estar com o capacete da salvação. Tem que estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui, o que diz aqui no versículo, tem que calçar os pés com a preparação do Evangelho. Tem que estar calçado. Tem gente que tem a palavra. Tem gente que tem até, às vezes ele fala que tem a espada do Espírito, mas ele não está calçado. Ele não está vestido, ele não está concreto. Ele está mesmo somente da boca para fora. Mas Deus está te dizendo, não vai para a guerra despreparado. Porque você vai naufragar, porque você vai morrer, porque você vai desistir. Quantas pessoas foram despreparadas e morreram no caminho. Ah, eu vou seguir o pastor. Eu vou subir no monte, eu vou orar, eu vou genjuar. Eu vou botar sobre a mão, sobre os enfermos. E eu vou curar os enfermos. Vou expulsar os demônios. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sem estrutura. Estrutura, de aguentar aquilo que estava fazendo. Calma, soldado. Se você é um soldado que está começando. Ah, pastor, eu sou um novo convertido. Calma. Você vai passar por uma preparação ainda. Porque a guerra que você irá enfrentar lá na frente, ela é travada. Você só está por trás. Você só está olhando por trás, mas você não está olhando a pancada que está vindo na frente das lideranças que estão, aleluia, te conduzindo. E às vezes você quer dizer, ah, o quê? Eu quero enfrentar, eu quero fazer isso. E às vezes você quebrou a cara, muitas vezes, por causa disso. Muitas pessoas quebraram a cara, muitas vezes, por causa disso. Porque foram despreparados, como eu, que fui despreparado, andando em pedras, em caminhos que tinham espinhos. E não estava preparado, porque o calçado não era adequado para onde eu estava andando. E tem pessoas andando, querendo enfrentar a guerra, sem proteção. O apóstolo Paulo estava dizendo com toda certeza. Que você tem que estar preparado. Com o quê, pastor? Com o escudo. Singindo o vosso com a verdade. Investindo o vosso com a coraça da justiça. Então, meu irmão, nós temos que levar a verdade. Porque o que muitas pessoas têm deixado a desejar. Porque ele não tem levado a verdade do evangelho. Tem passado a mão sobre a cabeça das pessoas. Tem deixado as pessoas. Ah, vai, tem igrejas aí, meu irmão, que só a misericórdia de Deus viram. Foi discoteca. Que salvação, que armadura esse povo tem. Pula, rola, gira no chão. Dá cambaiota. Mas para isso, para quem isso serve? Nós somos diferentes. Soldado não se posiciona dessa maneira. A vestimenta do soldado é diferente da vestimenta das pessoas normais. Então, Deus está te dizendo, fique atento. A luta está travada, sei que está. Deus sabe que está. Mas Deus está te dizendo nessa noite. Não pare de adorar a Deus. Não pare de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. A armadura do soldado romano. A sociedade contemporânea. O apóstolo Paulo conhecia em abundância. Os detalhes das armaduras do soldado romano. Em Efésio, um dos quadros que... A epístola da primeira prisão, em Colossenses Filipense. Assim, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios de sua prisão domiciliar. Em Roma. Vigiada pelos guardas. Então, o apóstolo Paulo convivia com esse soldado diariamente. Ele conhecia os detalhes e as armaduras daqueles que o vigiavam. Então, o apóstolo Paulo conhecia muito bem. Mesmo depois de tomar todas as armaduras de Deus. O apóstolo Paulo ainda exorta que ainda nós devemos ficar firme depois da vitória. O soldado ainda permanece firme depois da vitória. Então, meu irmão. Nós estamos em guerra. Não somente aqui no terreno, mas no mundo espiritual há uma guerra travada. Demônios. Vinte e quatro horas tentando destruir a sua vida. Vinte e quatro horas tentando destruir a nossa nação. Tentando destruir, aleluia, a vida de muitas pessoas. Mas, nesta noite, Deus está te dizendo. Ficai firme. Singi o vosso lombo com a verdade. Aleluia. Colocai o capacete da salvação. Calçai. Aleluia. O sapato com o evangelho. Aleluia da paz. Existe momento. Nós estamos em quarentena. E o que os crentes têm mais que fazer? A sua armadura mais usada agora. É que no versículo do capítulo 6 de Efésios. No versículo 18. No capítulo 6, versículo 18. Que diz assim. Com toda oração e súplica. Orando em todo tempo. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Por todos os santos. Nós devemos orar. Nós devemos suplicar pela nossa vida. Pela vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas ao invés de nós orarmos. Ao invés de nós. Intercedermos pelas pessoas. Pela nossa nação. Pelos nossos governantes. Às vezes nós fazemos é criticar. Acusar. Apontar o dedo. Soldado que é soldado. Ele não questiona. Como o apóstolo Paulo falou. Combatiu o bom combate. Guardei a fé. Encerrei a carreira. E guardei a fé. O combate é hora de nós combatermos. É hora de nós pelejarmos. É hora de nós orarmos. É hora de nós entrarmos na presença de Deus. É hora de nós estarmos mais falando com Deus. Aleluia. Porque a qualquer momento. A igreja pode ser levada. E o soldado não pode estar desapercebido. O apóstolo falou. Vigiando. Aleluia. Com toda perseverança. E com toda vigilância. Então nós temos que estar vigiando. Ah, ganhou a guerra. Travou a guerra. Ganhou a guerra. Agora vai descansar. Não. Não descansa. Nós devemos estar vigiando. Nós devemos estar atentos. Contra as astutas. Ciladas do diabo. Contra o nosso adversário. Porque a nossa luta. Não é contra carne. Nem sangue. Mas com todos os principados. Que estão na região celeste. O mundo está de cabeça para baixo. Muitos governantes já estão colocando as mãos sobre a sua cabeça. Porque. A guerra está sendo travada. Mas eu sei de uma coisa. A nação que tem Deus na frente. Ela jamais será vencida. Ah, pastor. Minha luta está grande aqui em casa. Mas você não vai ser vencido. Você não vai ser vencida. Porque você é um soldado. Você é uma soldada de Cristo. E Deus está te dizendo. Não se preocupe. As televisões. Os jornais. Os rádios. Os meios de comunicação. A internet. Só passa notícia ruim. Milhões de pessoas estão morrendo. Milhões de pessoas estão descendo a sepultura. Milhões de pessoas estão. Sem ter mais o que fazer. Porque já morreu. Já partiu. Estão na UTI. Estão entre a vida e a morte. Mas Deus está te dizendo. Eu estou com você. Porque você está aqui. Levanta as tuas mãos. Aonde você está aí. E me adore. Levanta as tuas mãos. Aonde você está aí. E me exalte. Levante as tuas mãos. Aonde você está aí. Porque Deus mandou a providência na sua casa. E se Deus não mandou agora. Deus vai mandar a partir de hoje. Na sua vida. Você vai. Aleluia. Vai ver o milagre. Porque o soldado de Cristo. Você vai erguer a cabeça no meio da rua. E vai dizer. Deus é comigo. Aleluia. O nosso general. Aleluia. Ele não dorme. Ele não pescaneja. Não. Ele está sempre do nosso lado. Então Jesus não deixa. O seu soldado. Só. Todo. Soldado. Ele tem um capitão. Todo soldado. Está armado. Está bem. Trajado. Está bem equipado. Mas não esquece uma coisa. Tem um capitão. Um ordenador. E aquele que não obedece o capitão. Ele fica para trás. Aquele que não obedece a voz da sua liderança. Vai ficar para trás. Assim que aconteceu com o Sérgio Moro. Não obedeceu. Né. O seu capitão. E está ficando para trás. E com Jesus não é diferente. Com Deus não é diferente. Se você não obedecer a Deus. Se você não obedecer a Jesus. Se você for um soldado covarde. Um soldado murmurador. Um soldado que só olha para o chão. Que só olha para trás. Só olha para as coisas ruins. Só olha para as notícias. O soldado de Jesus. Ele olha para Jesus e diz. Rapaz. O nosso Deus é maior. O nosso Deus. Ele é mais poderoso. O nosso Deus. Ele pode todas as coisas. É assim que Davi fez. Deus falou. Davi olhou para o gigante. E disse. Quem é esse? E se conciso. Para afrontar o nosso Deus. Aleluia. Quem é este? Ah. Se muito estivesse perto de Davi. Dizia. Olha só. Esse homem aí. É um gigante. Rapaz. Você não está vendo o tamanho dele. Não. Quem é você para falar isso? Davi não estava olhando para o tamanho do problema. Mas Davi estava olhando. Aleluia. Para o Deus que resolveria o problema. Davi não estava olhando para o tamanho do homem. Mas Davi estava ordenando. Aleluia. Que Deus iria derrubar aquele gigante. Que Deus iria fazer coisa extraordinária. Aleluia. Através. Aleluia. Da palavra. Através do evangelho. Através das tuas mãos poderosas. Porque Davi diz. Eu já enfrentei um urso. Já enfrentei um leão. Aleluia. E não é este que vai me parar. Porque Deus estava comigo. E Deus. Aleluia. Vai quebrar e vai jogar esse gigante por terra. Meu irmão. E nós vemos o gigante caindo por terra. Sabe por quê? Porque o nosso general é Cristo. Fique com Deus. E Deus vos abençoe. Amém. 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 Amém.